Um pouquinho a gente também vai conversar com a polícia militar para explicar de que maneira agir nesse tipo de situação. Combinado, Vicky, até já você vai entender que você está dentro do carro, em uma corrida, começa a sentir um cheiro forte. Naquele momento, a passageira já está perdendo a consciência, já está perdendo a capacidade de agir e ficar à mercê da maldade do carregoso, disfarçado de motorista de aplicativo, que colocou o gás dentro do carro. Que cheiro é esse? Dá para evitar o que fazer? A gente vê daqui a pouquinho. E mais, em Ceilândia, a Polícia Federal prende a advogada suspeita de integrar plano mirabolante para sequestrar autoridades e, em troca, pedir a soltura de integrantes do PCC, do Presídio Federal daqui de Brasília e também outros pelo Brasil. Marcos Camacho, o Marcola, que estava preso no DF e agora está no Presídio Federal de Porto Velho, é um dos criminosos que seriam libertados. Polícia Militar resgata a criança que foi deixada sozinha pela mãe numa casa imunda e passando fome. Maicon Leão. Malta, as imagens são impressionantes. Esse caso aconteceu aqui no Riacho Fundo 2. Malta, as imagens são impressionantes. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco, mas as imagens já chocam a gente pela situação. A mãe teria saído para trabalhar cedo e, ao longo do dia, esse menino passou o dia inteiro com apenas uma refeição. A gente vai conversar com os policiais que fizeram esse resgate e, claro, todos os cuidados para que essa situação não fosse ainda mais traumática para esse menino de 6 anos de idade. Ô, gente, parece que não adianta falar, né? Não adianta a gente mostrar que álcool e direção matam, porque os flagrantes de embriaguez ao volante só têm aumentado. O motorista do carro aparece com sinais visíveis de embriaguez. O Assim Malik, o empresário bêbado que furou o sinal vermelho, atropelou e matou o motociclista Giovanni na madrugada do dia 5 de agosto na Avenida Eleopratios, vai responder em liberdade por homicídio culposo quando não há intenção e nenhum risco de matar. É extremamente revoltante que essa pessoa que fez isso saia impune, de verdade. É mesmo, não dá para aceitar, né? Nosso jornal já começou. Um motorista de aplicativo foi preso, acusado de estufrar duas mulheres. Uma delas foi abusada durante a corrida. A polícia civil acabou de falar com a imprensa sobre esse caso e a repórter Kátia Gomes acompanhou. Ela tem as informações para a gente. Kátia, boa tarde para você. Como é que aconteceram? Como foram cometidos esses dois crimes? Oi, Malta. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. A primeira vítima, ela foi estuprada em março do ano passado. Ela solicitou por meio do WhatsApp uma corrida, né? Ela fazia parte ali de um grupo e onde as pessoas, elas dão carona umas para as outras. Ela pediu ali, perguntou se alguém poderia dar uma carona para ela do Gama até a região de Lunabel e esse homem disse que sim, que poderia dar uma carona pelo valor de 15 reais. No meio do caminho, ele disse que desviaria ali por meio de um mato para cortar caminho. Ele parou o carro e anunciou o assalto e também o estupro. Ele abusou sexualmente desta jovem e levou o celular dela e também dinheiro. A polícia, ela começou a procurar este homem, tinha as características ali do veículo que ele utilizava, teve acesso a câmeras de segurança que mostrava esse carro e dias depois conseguiu localizar este homem. Só que já tinha passado o flagrante, o veículo foi apreendido. Na época, ele era motorista de aplicativo, inclusive ele alugava esse carro. Logo depois disso, o dono do veículo retirou o carro dele, né? Ou seja, ele acabou ali perdendo o emprego. Só que ele aproveitou que não foi preso em flagrante e acabou fugindo para Minas Gerais. Ele voltou para Brasília, né? A polícia descobriu que ele voltou porque no mês de junho agora, ele abusou sexualmente de uma garota de programa. Ele marcou um programa com essa garota e quando chegou lá, fez a mesma coisa. Anunciou o assalto, roubou o celular dessa garota de programa e também abusou sexualmente dela. Para entender mais sobre esse caso e falar mais detalhes, eu vou conversar agora com o delegado responsável pelas investigações, o Ellington Barros Pereira, que está aqui ao meu lado. Delegado, este homem fez o primeiro crime, chegou até a ser detido, mas acabou fugindo porque tinha saído ali da situação flagrancial, né? Desde então, a polícia estava à procura dele? Justamente. Foi um caso grave, ele agiu com muita violência nesse estupro e roubo. E nós estávamos atrás dele. Ele foi localizado dias depois, porque na verdade, como dito, a vítima não o contratou pelo aplicativo, pela plataforma. Ela contratou por meios de WhatsApp e ele levou o aparelho celular, então isso dificultou a localização dele mais rápida. Mas alguns dias depois, nós localizamos o veículo e a identificação dele foi dada como certa, como autor desse roubo e desse estupro. Quando vocês identificaram ele, vocês já viram que ele já tinha passagens por estupro? Isso. Sob o caso, ele negou inicialmente, mas ele já era uma pessoa condenada, uma pessoa dada à prática de estupro e roubo. Aí, delegado, procurando ele, vocês não encontraram, ele chegou a fugir de Brasília, se escondeu em Minas Gerais? Fugiu de Brasília, logo depois da localização do veículo, foi para o estado de Minas Gerais. Nós, desde então, estávamos atrás dele e não o localizamos. E, recentemente, tivemos esse novo caso, que é o da garota de programa, e com base nas características físicas, nós ligamos uma pessoa a outra e começamos a novas diligências aqui na cidade do Gama, em Santa Maria, e ontem localizamos ele lá no local de trabalho, na cidade de Santa Maria. Delegado, como que foi esse caso da garota de programa? Foi diferente, né? Não foi ali numa corrida. Foi diferente. Ele entra nesse site de acompanhantes, contratou os serviços dessa garota de programa, e no local indicado, que é o setor de indústria do Gama, quando ela pediu o PIX adiantado do valor do programa, ele anunciou o assalto e praticou estupro. Então, ele, na verdade, o assalto é uma consequência, mas o que ele quer e a prática dele, o que ele faz é estuprar as mulheres. Então, esperamos agora que, com a prisão dele, outras vítimas compareçam aqui à 14ª DP, nós sabemos que existem outras vítimas, e que agora elas se encorajem e se sintam seguras para fazer essa denúncia e registrar a ocorrência, porque nós sabemos que existem outras vítimas. As vítimas, elas chegaram a vir à delegacia, elas reconheceram ele? Como é que foi esse momento? Reconheceram, as duas vítimas reconheceram. Inclusive, no caso da garota de programa, ele, além de ele ser reconhecido, ele mesmo confessou só que ele confessa apenas o roubo, mas nós identificamos ali no caso, pela segurança que a vítima passou no dia do fato, ela compareceu na delegacia no mesmo instante que foi estuprada, então nós acreditamos e não temos dúvida nenhuma que ela foi estuprada. E a jovem também, a primeira que foi abusada sexualmente, também reconheceu ele na delegacia? Também reconheceu na época do fato, ele foi devidamente reconhecido, mas no primeiro caso, ele negou veementemente. Só que nós temos as imagens de câmeras, imagens do veículo e reconhecimentos, até terceiras pessoas, então não há dúvida que foi ele. Inclusive, ele está denunciado pelo primeiro fato, que é do aplicativo, e ele pode pegar uma pena aí de, no mínimo, 12 anos. E, delegado, ele chegou a comentar por que ele saiu de Brasília, porque ele fugiu, né, e agora ele decidiu voltar. Ele preferiu ficar calado em relação a esse assunto, né, mas que ele fugiu, ele fugiu mesmo, ele estava fora de Brasília, mas retornou esse ano, né, e praticou esse fato aí no final de junho, contra a garota de programa. O senhor falou que ele foi preso em Santa Maria, no trabalho dele, ele é morador do Jardim Gá. Depois que ele voltou, ele não conseguiu mais trabalhar ali como Uber, né, ele mudou a profissão dele. Isso, na época ele já tinha o Uber alugado, então, quando o dono do veículo ficou sabendo que ele estava envolvido nesse tipo de crime, o próprio dono do veículo já tirou o Uber dele, né, então, nunca mais ele trabalhou de Uber, desde abril do ano passado. E agora ele estava trabalhando em Santa Maria, voltou, inclusive, a praticar crimes aqui. Isso, ele estava trabalhando em Santa Maria e continuou praticando o crime que ele é dado a fazer isso, então, esperamos agora que com a prisão dele, ele fique um bom tempo preso e dê paz aqui para a nossa população. Delegado, o que chama atenção nesse caso, eu acho que vale fazer um alerta para quem está assistindo o jornal, é essa questão que a jovem, ao invés dela pedir ali uma corrida por meio de um aplicativo que é, né, garante mais uma segurança, ela acabou contratando essa corrida num grupo de WhatsApp. Então, isso não é aconselhável. Isso, a Polícia Civil orienta as pessoas a quando pedir um monte de aplicativo, que peçam pelas plataformas existentes no mercado. E não, jamais, por grupos de Facebook e WhatsApp, porque a segurança existe quando há o pedido no aplicativo. Porque nesse caso, como é que aconteceu exatamente? Ela pediu daqui do Gama para o Nabel, o que que ele falou? Ela foi no banco da frente, inclusive, orientando ele pelo caminho. Isso, é, era, esses grupos de WhatsApp existem, nós sabemos que existem, né, e ali ela, são vários, diversos serviços que existem nesses grupos de WhatsApp, e na época do fato, ela perguntou quem poderia fazer uma corrida do setor central do Gama até o Nabel por 15 reais. O preço, na época, seria uns 30 reais. Aí ele prontamente, né, ofereceu e aceitou o valor, porque na verdade a intenção dele não era transportar a vítima, era estuprar e cometer o crime grave que ele fez. E aí, no meio do caminho, como é que ele falou, o que que ele fez? É, no meio do caminho, ele disse que ia fazer um atalho passando por um estado de terra que existe aqui na F690, e após entrar nessa estado de terra, rapidamente já anunciou inicialmente o assalto, mas na verdade já praticou estupro em seguida, e a vítima ficou muito chocada na época, e foi abandonada no local, e foi socorrida por terceiros, e os terceiros até ajudaram, a população ajudou também a identificar algumas características do veículo, que foi essencial para que, dias depois, equipes da 14ª localizassem esse veículo andando aqui no Gama, né? Então, realmente, ele era um motor de aplicativo, só que a corrida que ele fez para ela foi uma corrida fora da plataforma. Então, a orientação é, peça a corrida pelo aplicativo, pela plataforma. Tá certo. As idades das vítimas, o senhor lembra? 22, 23 anos, e o autor tem 35. 35 anos, reforçando o nome dele para quem estiver em casa, né, e quem tiver sido vítima também deste homem. Isso, é Tiago Lima Santos, 35 anos, e a imagem dele foi divulgada justamente porque há um interesse público nessa divulgação, justamente para que evitem, nós possamos evitar outros crimes e que ele responda por outros crimes que ele tenha cometido. E nós temos informações que algumas vítimas não vieram à delegacia, então, esperamos agora que, com a prisão, se sintam seguros para fazer essa denúncia, comparecer aqui na 14ª DP e que nós vamos iniciar outras investigações. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Eu vou voltar para o estúdio. Malta, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse caso? Só para checar, Cátia, que eu perdi aqui, o trajeto era de onde até o Lunabel? O trajeto era daqui do Gama até o Lunabel. Então, o motorista passou ali pela DF 290, aquele caminho ali, né, esse é o caminho que, geralmente, os motoristas fazem mesmo, do Gama até o Lunabel. E aí, no meio do caminho, esse motorista disse que faria um atalho para cortar caminho e foi nesse momento que ele anunciou ali o assalto e depois o estupro. O alerta que o delegado e você deixam, Cátia, para que as mulheres, os passageiros em geral peçam as corridas pelo aplicativo, gente, é porque ali no aplicativo tem uma mínima possibilidade de você compartilhar a sua corrida com uma pessoa, de existir um lastro do que você fez, que trajeto foi feito, para que a polícia pode, se alguma coisa te acontecer, ir atrás para te ajudar ou, eventualmente, punir a pessoa. Agora, pegar carona com um desconhecido no momento que a gente está vivendo é realmente algo muito temerário. Até porque, Cátia, daqui a pouquinho no jornal, você vai ver que mesmo uma mulher que pega a corrida no aplicativo, que compartilha localização com o namorado, com o marido, com o irmão, para poder se sentir mais segura, ainda assim, elas estão sendo vítimas de ataques com gás e entorpecente. Tem mais essa. A mulher está dentro do carro, de aplicativo, pediu na plataforma, começa a sentir um cheiro estranho, perde a consciência e aí fica à mercê da maldade desse criminoso disfarçado de motorista. Se isso é feito com uma pessoa que pediu a corrida certinha no aplicativo, imagina numa carona com um desconhecido. Então, esse alerta é muito importante e o 197, o número da Polícia Civil, é para que você que está em casa ligue, busque informação, se por acaso tiver sido vítima desse motorista, que eu fico aqui impressionado como é que uma pessoa acaba com a própria vida desse jeito para poder cometer crime, porque agora a imagem dele está na tela da televisão, a polícia procura possíveis novas vítimas, esse homem destruiu a própria vida porque, em primeiro lugar, não soube respeitar a vida do outro. Mas está aí o rosto dele na tela. Se você foi vítima ou tem informação que possa incriminá-lo em outras ocorrências, ligue para a polícia. Kátia, muito obrigado pelas informações. A gente se fala daqui a pouquinho ainda nesta edição. E daqui a pouco você vai ver como funciona esse gás que eles estão usando dentro do carro de aplicativo. É um negócio amedrontador. Especialmente para as mulheres que são mais vítimas de crimes sexuais. Mas você, como passageira, está dentro do carro e, de repente, começa a perceber que está perdendo a consciência, não entende porquê e, na verdade, é um gás que está sendo solto dentro do carro para que você desmaie e aí esse criminoso que está ali disfarçado de motorista faça com você o que bem entender. Muito complicado. A gente vê daqui a pouquinho, ao vivo, como é que isso está funcionando. Mas antes, duas crianças tiveram cortes no pescoço causados por uma linha de pipa com cerol nesse último fim de semana. Foi lá em Ceilândia. Elas brincavam num parquinho perto de um lugar onde havia um campeonato de pipa. Os organizadores negam que tenham permitido o uso de linhas com cerol neste evento. As mães ficaram apavoradas. Nós estávamos na pracinha brincando. Quando a gente viu que ele desceu, que ele subiu, ele já voltou com o pescoço cortado. Para mim foi desesperador. Ele chorando, pedindo ajuda e saindo bastante sangue. Aí o meu filho tirou a blusa, botou nele, que o sangue estava jorrando. Aí a água estava muito tarde, tarde, quando ela levantou o sangue jorrando. Eu corri, peguei ela no braço e a gente saiu correndo, porque não tinha socorro lá. As crianças mostram as marcas pelo corpo. O que era para ser uma diversão na praça, quase se transformou em tragédia. As duas crianças de 5 e 4 anos foram atingidas com linha de cerol no pescoço. De acordo com o boletim de ocorrência, havia um evento no local, o Festival de Pipas da Guariroba. E em determinado momento, as crianças foram atingidas quando outras pessoas invadiram o local para participar de um campeonato. E utilizavam as linhas proibidas no Distrito Federal. Ainda de acordo com a polícia, esse é o segundo ano que o evento acontece. Porém, em nota, a administração de Ceilândia informou que não foi avisada do festival. E há controvérsia, já que ele foi amplamente divulgado nas redes sociais. As linhas cortantes não provocam só acidentes com vítimas. De acordo com a Neo Energia, de janeiro a julho do ano passado, foram 134 acidentes com pipas na rede elétrica, causando transtornos no fornecimento. Já este ano, houve um aumento considerável, 48%. Agora, as mães pedem para que os envolvidos sejam identificados e punidos. Linha de cerol é crime. Se ele não sabia disso, então ele tinha feito o evento regular. Ele não fez o evento regular, igual ele falou que fez o evento regular. Falou que socorreu esse menino. Tudo mentira, que ele não socorreu ninguém. Eu acho que ele devia, pelo menos, ter dignidade de falar a verdade. Porque se não fosse meu filho ter carro, hoje em dia eu estava enterrando um neto e uma filha. É, gente, corte no pescoço. Pode ser fatal. É importante ter responsabilidade. Você botar a cerol numa linha de pipa é você colocar seriamente a vida das pessoas em risco. Já noticiamos aqui outras vezes, motociclistas que passando por uma rua qualquer, não conseguem ver, obviamente, porque a linha fica invisível no meio da rua e passa cortando tudo. É um desespero, uma cena de terror que pode ser evitada com um pouquinho mais de responsabilidade. Quero voltar aqui no assunto do motorista de aplicativo, porque isso tem deixado muita gente amedrontada e com razão. Ontem a gente mostrou aqui a denúncia de uma passageira do Distrito Federal que teria sido vítima do golpe do gás também em um carro de aplicativo. Eu vou chamar a Vitória Mello ao vivo, que acompanha esse caso desde ontem, para que a gente volte a este assunto. Vicky, boa tarde para você. O motivo da gente estar de novo nesse assunto é o seguinte. Nas últimas semanas já havíamos noticiado golpes como esse em outras capitais brasileiras, que é o fato de uma mulher, assim como você, estar aí posicionada dentro de um carro de aplicativo e que começa a sentir que pode estar sendo vítima de um golpe e de depois um possível crime sexual. Mas isso aqui no Distrito Federal aconteceu pela primeira vez oficialmente, com ocorrência registrada, nessa semana. E a gente vai tentar explicar para as pessoas como agir, se você, Vicky, se uma passageira, se qualquer pessoa suspeitar de uma abordagem criminosa dentro de um carro de aplicativo. Vitória, é com você. Oi, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, como você disse, nós estamos aqui dentro do carro justamente para simular uma corrida por aplicativo. Só que antes da gente falar a forma, né, de agir em casos suspeitos, de uma vítima estar caindo nesse chamado golpe do gás, eu vou relembrar um pouquinho da história que a gente contou ontem aqui no jornal. Eu conversei com a vítima por telefone e ela me disse o seguinte, que na tarde de segunda-feira, ela estava saindo do Lago Sul, em direção a Águas Claras, indo para casa. No meio da corrida, ela começou a sentir um forte cheiro de gás. Ela disse que o vidro do carro estava fechado, então ela foi, abriu o vidro, colocou a janela, a cabeça um pouquinho para fora da janela para conseguir respirar, porque ela ficou tonta. Só que ela conseguiu ali manter a calma, achou aquela situação muito estranha, mas manteve a calma. Só que depois de um tempo, subiu aquele cheiro de gás novamente. Ela sentia que esse cheiro de gás vinha do porta-malas do carro. Então, ela entrou em desespero, porque esse cheiro veio mais forte e ela começou a perder os sentidos. Nem no celular, ela conseguia mexer, assim, para mandar mensagem, pedir socorro. Por sorte, ela conseguiu entrar no celular e ligar para o namorado. Ela foi conversando ao longo de todo o trajeto com o namorado, falando ali o que estava acontecendo. Ela disse o seguinte, que o motorista do veículo olhava ali pelo retrovisor para trás, mas em nenhum momento, mesmo ela ali muito agitada, desesperada, ele não perguntava se ela estava bem, se estava tudo bem ali atrás, porque, né, é uma distância muito próxima para a outra perceber, olhar no retrovisor, que tem alguém ali, né, a sua passageira está ali agitada e você não pergunta, né? Oi, está tudo bem? E ela também não tinha coragem de perguntar para esse motorista o que estava acontecendo, se ele também estava sentindo esse cheiro de gás. Por quê? Ela ficou desconfiada. Falou assim, e se eu perguntar para esse homem o que está acontecendo, se ele também está sentindo ele mudar o trajeto, né, mudar a rota, me levar para algum outro lugar. Então, ela foi conversando com o namorado ao longo de todo o trajeto e aí, por uma terceira vez, ela sentiu esse cheiro de gás. A vítima contou que viveu momentos, assim, de desespero. Por sorte, ela disse que entrou em contato com o namorado e desconfiou, porque ela já tinha ouvido falar até outros relatos de conhecidas dela que teriam sentido também esse cheiro de gás. E ela já tinha visto em outras reportagens esse chamado golpe do gás. Então, ela entrou em contato com o namorado, chegou na casa dela lá em Águas Claras, já saiu correndo do carro. Nós estamos aqui, eu vou sair aqui do carro, encontrar ali fora com o capitão Brook da Polícia Militar, porque ele, sim, vai explicar para a gente como agir nesse tipo de situação. Então, Felipe, o capitão Brook está aqui com a gente, vai participar dessa nossa entrada aqui ao vivo. Capitão, boa tarde, obrigada aqui pela participação. A gente está narrando esses casos, né, desse golpe do gás. Como que a vítima, dentro de um veículo, com esse motorista de aplicativo, como que ela pode agir ao desconfiar? Boa tarde, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Bom, em primeiro momento, o que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu sempre falo que existem alguns passos a serem tomados. Então, primeiro, quando você solicitar o aplicativo, tira o print ali da tela do aplicativo, lá tem a placa, tem o modelo do veículo, tem o nome do motorista e compartilha com alguém de confiança, ou às vezes num grupo daqueles de amigos, de família mais íntimo, de poucas pessoas, e dizendo o trajeto que você vai fazer. Esse é um método que faz você avisar as pessoas aonde você está indo, o que você está fazendo. E também a localização daquela ao vivo, né, do WhatsApp, que ela pode ser muito útil para saber exatamente onde foi a sua última localização. Capitão, eu vou pedir rapidamente para o senhor entrar aqui no veículo para a gente, como se o senhor fosse, né, o passageiro desse carro. Por exemplo, está aqui dentro, né? O Rogério Silva está mostrando aqui para vocês. Capitão, a pessoa está aqui dentro. O que deve fazer? Assim, percebeu o cheiro de gás, ficou desconfiado, o que fazer? Bom, já se perceber qualquer cheiro diferente aqui, sentir aí uma ardência nos olhos, já de imediato, já recusa, pede outro Uber e de preferência denuncie, porque ele pode estar fazendo isso com uma próxima vítima. Verificar aqui se a maçaneta interna, elas estão colocadas, porque parece que tem muitas reclamações que tem maçanetas que estão sendo tiradas. Pedir para o motorista, motorista, o senhor pode abrir os vidros do veículo? Obrigado. Pronto, ele abriu os vidros do veículo, porque se tiver alguma substância ali que venha intoxicar, pelo menos o vidro está aberto, vai ter uma circulação de ar e os efeitos vão ser menores, caso exista. Não pegar álcool gel, não pegar água, balinha, nada que esteja dentro do veículo. Tudo isso, infelizmente, hoje nos veículos de aplicativos são suspeitos por causa desses poucos criminosos que se fazem valer dessa profissão. Sim, capitão, o senhor chegou a comentar com a gente sobre essa trava de segurança para a criança. É muito difícil a gente entrar num carro e reparar a trava, mas seria uma dica também? Uma das dicas é reparar a trava, se você não tiver tempo ou muitas vezes não conseguir verificar a trava, então você entra no veículo, deixa eu entrar aqui, e testa. Testei, abrindo, ok, então eu posso seguir viagem, porque não tem nenhuma armadilha para que eu não abra a porta. E capitão, aí o álcool em gel, geralmente o álcool em gel, fica no meio do carro. Hoje em dia, o Uber ou o aplicativo, enfim, outros aplicativos não dão mais água, não fazem mais esse tipo de entrega ao passageiro, né? Então, tem que tomar cuidado até mesmo para usar o álcool em gel? Exato, pode não ser álcool em gel, pode ser uma substância que na hora que você coloca na mão, ele é bem volátil, ou seja, ele evapora bastante e pode causar essa entorpecência na pessoa e o indivíduo criminoso, que está se fazendo valer de motorista, ele pode se fazer valer dessa tontura, dessa perturbação e cometer os crimes. Eu vou mudar aí, vou aí para o seu lado, capitão, só para ficar melhor aqui na imagem, um segundo. As substâncias são as de mais variadas, né? Então, é mesmo para tomar cuidado. Qualquer situação dentro do veículo, tentar sair, se não der para sair, abrir o vidro, pedir para o motorista parar, para você conseguir descer do carro. Peça para o motorista parar, disse que vai descer do carro no próximo ponto, o posto de gasolina, qualquer local que tenha uma certa aglomeração, que você possa receber apoio e também qualquer coisa, qualquer desconfiança, faça a ligação para uma pessoa conhecida ou então 190. Os 190, os policiais são treinados, eles vão entender o que está acontecendo. Muitas vezes você vai ligar lá, olha, estou aqui no Uber indo para tal lugar e aí o policial vai dizer, não, mas aqui é do 190. Eu sei, é do 190. Então, ele vai entender o que está acontecendo. Capitão, o Felipe Malta tem uma pergunta lá do estúdio, pode falar, Felipe. Olha, Vitória, está brilhante essa demonstração que a gente está fazendo aqui ao vivo e eu pedi ontem que a gente retomasse aqui nesse assunto justamente pelo fato de que é muito triste que a gente tenha que alertar as nossas telespectadoras sobre isso que está acontecendo. Longe de nós, porque não é do nosso feitio, causar um alarde desnecessário, mas como este golpe chegou ao Distrito Federal, eu tenho irmã, eu tenho amigas, eu tenho mãe, eu tenho colegas de trabalho, assim como todos vocês que estão em casa. Então, aqui hoje a gente precisa fazer a recomendação. Eu quero recapitular o que disse o Capitão Brook. Existem alguns detalhes dentro do carro de aplicativo que você, minha amiga telespectadora, precisa prestar atenção. Um deles, a maçaneta do lado de dentro do carro, porque se não tiver, vai ser muito difícil você abrir a porta do carro se você desconfiar de alguma coisa. Se começar a sentir um cheiro diferente, se não tiver uma maçaneta para você pegar e puxar, como é que você sai do carro? Dois, sabia que tem trava de segurança para a criança no carro? Muita gente não sabe. Mas quem tem filho pequeno e fica com medo da criança abrir a porta ali por dentro e sair, a pessoa faz a trava. Agora, um criminoso pode fazer isso para impedir que você saia de dentro do carro. Então, a gente tem que colocar no automático. Entrou no carro de aplicativo, fechou a porta, antes do motorista dar partida, você trava, você abre de novo. Fechou? Entrou? Fechou? Abre outra vez, para ver se está conseguindo abrir a porta, porque ele pode estar criando uma armadilha para você cair. Vicky, numa situação em que a mulher perceba que está, e é isso que eu queria que você comentasse com o Capitão Brook, está nessa situação, em que momento ela toma a difícil decisão de abrir a porta e saltar do carro se for necessário? Sim. Capitão, o Felipe está querendo saber se a vítima está dentro do carro, percebeu que possivelmente está caindo ali no golpe do chamado golpe do gás, né? Em que momento ela toma atitude para sair do carro, tentar pular em um carro movimento? Como tomar essa, como ter essa ação? É, tem que ter muita atenção, tem que observar os sinais. Se você já faz um treinamento mental, daquilo que você tem que observar, no momento que você estiver dentro do Uber, dentro do carro de aplicativo, dentro, conversando ali com o motorista, às vezes o motorista, ele começa a fazer gestos diferentes, mudar a rota, às vezes ele com uma conversa estranha, isso tudo pode ser um indicativo e um sinal, além, obviamente, do próprio veículo com o vidro fechado, que ele não diz que não abre, ou inventa uma desculpa, ou não consegue, não tem a maçaneta interna, isso tudo, se você já observar, não precisa nem entrar, nem entra no Uber. Então, o primeiro ponto é a prevenção. E muitas vezes também, às vezes se percebe, né? No início da corrida, já fala, ó, desculpa, mas eu quero parar ali, não vou concluir a corrida, não, pode parar, e tudo mais, já desconfiar e sair antes que a coisa piora. Perfeito, não tenha esse receio. A sua vida é seu bem maior. Então, se você desconfiar de qualquer coisa, você pede para ele parar imediatamente. Se ele não parar imediatamente, então, aí ele já está incorrendo em alguns crimes e alguma coisa, então, com certeza, não é coisa boa. E, capitão, vou até compartilhar aqui com o pessoal que você comentou da sua irmã lá em Salvador, Felipe. A irmã do capitão mandou uma foto para ele ontem, não foi, capitão? Exato. Falando que tinha entrado em um carro de aplicativo, tinha sentido um forte cheiro, mandou para ele uma foto lacrimejando. Então, possivelmente, também tinha alguma substância dentro do veículo que a sua irmã pegou lá em Salvador? Tinha, tinha alguma substância. Ela verificou, ela percebeu um gel como se fosse no braço aqui da porta do veículo do carona e ela começou a lacrimejar muito. A maquiagem dela, praticamente, toda saiu. Então, ela já percebeu, já de imediato, eu converso muito com ela, ela já pediu imediatamente para o motorista parar num posto de gasolina para que ela pudesse descer e abandonar a corrida. Em casos como esse, deve, pelo menos, notificar ali o aplicativo e, como a gente mostrou o caso aqui do Distrito Federal, que a vítima sentiu três vezes esse cheiro, ficou muito desesperada, chegou a perder ali os sentidos, registrar ocorrência. Registrar ocorrência, ligue para o 190 para falar do veículo, qual veículo que está praticando isso, ou possivelmente pode estar praticando isso. Nós faremos a abordagem. Se for encontrado alguma coisa, vai ser excelente. Por quê? Porque a gente vai tentar descobrir o que é que está acontecendo, qual é o modus operandi dessas pessoas criminosas que se fazem valer de motorista de aplicativo. Muito obrigada, capitão. Felipe, você tem alguma outra dúvida? Vitória, eu estou arrepiado. Eu arrepiei de medo, porque a gente não estava falando aqui de uma substância colocada na maçaneta do carro. Estávamos tratando da ocorrência que foi registrada no Distrito Federal de uma passageira que sentiu um cheiro de gás. Aí, ontem, na coincidência, a irmã do capitão Brook disse que em Salvador ela começou a lacrimejar, pôs a mão na maçaneta do carro de aplicativo e percebeu que ali tinha algum produto que fez com que ela começasse a lacrimejar. Ou seja, também poderia entorpecer essa menina. Quem já cobriu manifestação, já teve nessas confusões na rua como nós, repórteres, já estivemos, a gente sabe que quando vem gás de pimenta não é só seu olho que lacrimeja. Você também tem dificuldade de respirar, você fica ofegante, você não consegue reagir muito bem. Evidentemente, por quê? Porque numa ação como essa, quando a polícia usa um gás de pimenta, é realmente para te imobilizar, para que você perca a capacidade de reagir numa situação de tensão. Imagina você dentro do carro, sendo mulher, botando a mão na maçaneta e percebendo que o negócio está ficando feio para o seu lado. Estou assustadíssimo e mais ainda convencido que a gente tinha que estar nesse assunto aqui hoje. Eu queria te pedir licença rapidinho, Vitória, e ao Capitão Brook, que a gente já volta a falar com vocês para entender o negócio de forma mais técnica. Porque depois que a gente noticiou esse caso aí, várias perguntas surgiram. Por exemplo, no golpe do gás, por que só a vítima, só a mulher no banco de trás sente o efeito do gás tóxico? E o motorista não. Será que ele está com uma máscara PFF2, por exemplo? Uma máscara mais grossa, que impede que ele sintam os efeitos? Outra, que substância é essa que se pulveriza ali no ar, que deixa a vítima inconsciente? Para entender cientificamente esse caso, a gente vai falar agora com a professora de neurociência da Universidade Federal do ABC, Cristiane Salum. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A senhora está vendo que o alerta que a gente está fazendo aqui no Distrito Federal é a partir da primeira ocorrência registrada aqui. E eu queria te perguntar que possível substância é essa? Que possíveis substâncias são essas utilizadas para poder dopar uma menina dentro de um carro? Boa tarde para a senhora. Olá, boa tarde, Felipe. Eu acredito que seja alguma coisa mais forte do que um gás de pimenta. Porque para realmente causar tudo isso, essa tontura que as pessoas têm relatado e que tem até algumas que saíram cambaleantes, isso não seria apenas o gás de pimenta. Uma possibilidade seria um hétero ou um clorofórmio, que esses, sim, seriam capazes de causar algo mais forte. E talvez até pelos efeitos que eles causam são mais semelhantes ao que tem sido relatado pelas vítimas. Mas a gente ainda não sabe o que seria esse... Eu só acredito que apenas o gás de pimenta não seria capaz de causar tudo isso. Professora, tem alguma maneira do criminoso que usa esse gás para poder dopar uma passageira, ele se proteger do efeito do gás? Então, ele pode usar uma máscara que ele não sinta o efeito e a vítima sinta? Existe isso? É, a própria... As máscaras um pouquinho mais grossas, como a máscara PFF2 ou a 95, N95, elas são capazes de diminuir o efeito desses gases. Então, se o motorista estiver usando, ele pode, sim, se proteger um pouco mais. Não que ela vai... Elas não são as máscaras adequadas para esse tipo de gás, mas elas são capazes de diminuir o efeito. Mas o mais estranho é que tem sido relatado até que eles deixam aberto, que eles não usam, que eles não estão usando máscara. Então, é um pouco estranho ainda a gente entender, porque, teoricamente, se eles estando no mesmo carro e sem máscara, eles seriam afetados da mesma maneira. A não ser que esse gás esteja sendo emitido de uma forma bem próxima do passageiro, né? E o motorista esteja, talvez, com o vidro aberto. Mas não parece que é o caso também. É mais ou menos, porque no caso aqui do Distrito Federal, para a senhora saber, a passageira disse que esse cheiro forte vinha do porta-malas. Então, parecia estar sendo liberado muito perto dela. Agora, isso que a senhora comentou, se está ali sendo liberado no porta-malas, quer dizer, bem perto do nariz da moça, e ele na frente está com o vidro aberto, ele sente menos, né? Ela vai perdendo a consciência lá atrás e talvez ele consiga continuar dirigindo normalmente. Sim, sim, com certeza. Com certeza, porque se for bem próximo ali da passageira, ela vai ser bem mais afetada do que ele. E o fato de ele estar com o vidro aberto minimiza bastante. Se tiver de máscara, aí minimiza bastante ainda mais, né? Porque certamente ele seria afetado também por um gás ali sendo emitido. Mas a localização ali no carro faria com que a pessoa mais atingida seria a mais próxima de onde está sendo emitido. Professora, muito obrigado pela participação aqui no jornal por nos ajudar a entender esse assunto. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Até mais. Nós trouxemos a professora aqui, especialista, para que a gente possa entender que não se trata de uma lenda, tá, gente? Não estamos falando de uma lenda urbana. Mulheres que entram em cartas de aplicativo do nada começam a desmaiar e podem ser abusadas sexualmente. Isso é real. E já aconteceu aqui no Distrito Federal. Para a gente encerrar, eu volto lá com a Vitória Melo rapidamente, Vic, eu vou aqui tentar de memória recapitular o que o Capitão Brook recomenda às nossas amigas passageiras, que é, primeiro você olhar se o carro por dentro tem maçaneta, se não tiver você pode ter em perigo, testar se a porta abre por dentro para ver se a trava de segurança não está ligada e por fim, Vitória, mais do que nunca a gente reforçar, compartilhar a corrida, compartilhar sua localização em tempo real com alguém que você conheça, alguém que vá vendo se você está chegando ou não e a partir do momento que perceba que você está demorando demais e talvez não esteja respondendo ao celular, possa agir para ir até o encontro, né? Sim, Felipe, justamente, né, o aplicativo dá essa opção, de você compartilhar em tempo real essa corrida. Uma coisa que chamou aqui a nossa atenção, eu e o Capitão Brook estávamos conversando enquanto a especialista falava, né, a questão do uso de máscara. Muita gente se pergunta como, né, que a passageira sente o cheiro de gás e o motorista não. E ele comentou no caso da irmã dele que ela chegou a comentar que achava, sim, que o motorista estava de óculos escuro e ainda usando máscara N95, né, o que faz aquela proteção ainda maior contra esse gás. Não foi isso, Capitão? O Felipe recapitulou ali todos os cuidados, eu queria que o senhor comentasse isso também, mas no caso da sua irmã, ela teve essa percepção, né? Teve, ela teve essa percepção e realmente seria algo muito estranho só o passageiro estar sentindo essa substância aí que venha a causar essa ponteira, esses efeitos. Então, com certeza, a máscara deve proteger contra os efeitos para o motorista, esse criminoso. E, Capitão, recapitulando aí os cuidados, né, o que então, pra gente relembrar, que as vítimas precisam ficar em atenção, precisam observar na hora de entrar no veículo de aplicativo? Na hora de entrar no veículo, a placa também do veículo, conferir se é o mesmo veículo que está batendo com o chamado do aplicativo, verificar a maçaneta interna, se ela está no local, verificar, pedir para o motorista para abrir os vidros para que ele possa ter uma ventilação, e se caso exista alguma substância, infelizmente perde o conforto do ar-condicionado, mas a sua segurança, ela em primeiro lugar. Também a situação de ver se não tem travas de crianças na porta, para que você possa também abrir, se for no caso de emergência e não tiver a trava, você pode colocar a mão por fora e abrir, é uma alternativa no desespero. Verificar também outros sinais do motorista, conversa, se a pessoa toca, encosta, isso não existe, nesse tipo de serviço. Não pegar água, não pegar balinha, não pegar nenhum tipo de substância, o álcool em gel também, nem pensar, carregue o seu, use o seu álcool em gel, e qualquer coisa, 190. E o que o senhor comentou para a gente, que a equipe do 190, a equipe da Polícia Militar, está preparada, e por mais que a pessoa ligue, fala assim, oi fulano, eu estou aqui, oi mãe, oi pai, estou aqui no carro do aplicativo, lá, lá, lá. Enfim, o policial militar, por mais que faça uma pergunta, oi, quem está falando, ele vai desconfiar. Ele vai desconfiar, ele vai acompanhar, e vai também dar as instruções necessárias, para que essa pessoa não venha a sofrer, nenhum tipo de crime, não seja vítima de nenhum tipo de crime. Muito obrigada, capitão. É isso, Felipe, é mesmo desconfiar, entrar no carro de aplicativo, ter todos esses cuidados, e é triste a gente falar, não aceita água, não aceita bala, aquela dica de mãe, que sempre fala, não aceita nada de estranhos, mas justamente é isso, não aceite nada de estranhos, e tome todos os cuidados, para não ser vítima, desse golpe, aí do gás, que chegou aqui no Distrito Federal também. Pois é, obrigado Vitória, é muito triste, que a gente tenha que passar um tempo, do nosso jornal, fazendo esse alerta, porque a coisa mais, sem propósito que tem, é a gente olhar para uma câmera, e dizer para o telespectador, ficar atento, com uma situação que não exista, colocar um pânico desnecessário, mas como, este modus operandi, chegou ao Distrito Federal, hoje nós precisávamos fazer esse alerta, é muito simples, assim como você, minha amiga telespectadora, quando está dirigindo, chega no carro, e aí, bota a chave na ignição, puxa o cinto de segurança, destrava o freio de mão, isso é automático na sua cabeça, pode ser automático também, você entrar num Uber, e perceber se tem uma saneta, do lado de dentro, testar para ver, se a trava de segurança, não está aberta, não encostar em nada, não agradecer, não aceitar água, agradecer, coloque isso no automático, acontece com uma minoria, dos passageiros, mas acontece, não queira ser essa minoria, evite, faça o possível para se preservar, é isso, é esse o nosso objetivo, aqui hoje, obrigado, Tavi, que agradeço ao capitão, pelas excelentes explicações, que ele trouxe aqui ao vivo, ainda sobre trânsito, agora um outro crime, gente, primeiro semestre de 2021, ainda estávamos vivendo, um momento muito delicado, da pandemia, de janeiro a julho, do ano passado, e aí, as pessoas estavam mais em casa, não estavam saindo tanto, para se divertir, para beber, para curtir a vida, aí agora, 2022, está dando toda a impressão, de que a pandemia, está realmente ficando para trás, as pessoas enlouqueceram, o número de motoristas, que foram flagrados, bêbados, ao volante, cresceu 40%, em relação ao mesmo período, do ano passado, não adianta a gente falar, o povo ainda bebe e dirige, e provoca tragédia, quer ver só, pode rodar, o meu pai foi morto, ele foi atropelado, viram, a pessoa que fez isso, viram como ele estava, o estado que ele estava. Neste vídeo, gravado por populares, logo depois do acidente, que tirou a vida do Giovanni Pereira, de 52 anos, pai da Camila, o motorista do carro, aparece com sinais visíveis, de embriaguez. O Assim Malik, o empresário bêbado, que furou o sinal vermelho, atropelou e matou o motociclista Giovanni, na madrugada do dia 5 de agosto, na Avenida Leoprátios, vai responder em liberdade, por homicídio culposo, quando não há intenção, e nem o risco de matar. É extremamente revoltante, que essa pessoa que fez isso, saia impune, de verdade. Porque sabe, quem vai pagar uma fiança, e vai estar tudo bem, ah, eu pago ali, e eu posso fazer isso de novo. Puxa, meu pai valia só 70 mil reais, a vida dele valia muito, muito. Tudo que eu queria era só o meu pai de volta. No dia 22 de maio, um outro caso envolvendo a perigosa mistura, álcool e direção, também chocou o DF. Cinco meninas foram atropeladas na Via P-Norte, em Ceilândia, quando se preparavam para atravessar a avenida, na faixa de pedestres. Francisco Manuel da Silva, o motorista embriagado, continua preso. Todas as três foram entubadas. A Bruna foi entubada duas vezes. Para as famílias de vítimas de acidentes de trânsito causados pelo uso de álcool, fica a dor e a luta para recomeçar, além da busca na justiça pela punição dos culpados. A família da vítima, ou a vítima no caso de lesão corporal, além de exigir o cumprimento da lei no âmbito criminal, poderá entrar com o processo judicial de indenização por danos materiais e morais em razão da dor, sofrimento e a perda do familiar falecido. De acordo com o Detran, o número de autuações durante blitz com o uso do marfômetro, para verificar a quantidade de álcool no sangue, cresceu mais de 40% neste ano. De janeiro a julho, foram 5.601 autuações a mais do que no mesmo período de 2021. É muito importante destacar que essas ações, elas visam garantir a segurança no trânsito. Porque o condutor, quando ele é pego sob efeito de álcool, dirigindo, ele vai responder por uma infração de natureza gravíssima, sete pontos na carteira, cujo valor da multa é de R$ 2.934,70. Agora, mais importante do que pensar na multa e nas consequências dessa infração é realmente pensar na consciência no trânsito. Consciência no trânsito não pode faltar, já que o estado de consciência, no sentido de percepção, reflexo, fica comprometido quando o motorista está dirigindo sob efeito de álcool, independente da quantidade ingerida, como explica este médico neurologista. Do ponto de vista do sistema nervoso, mesmo quantidades pequenas de álcool já podem começar a atrapalhar as funções cognitivas, incluindo a atenção, a coordenação motora e, inclusive, a capacidade de perceber que se está com alguma lentidão. Então, como essa capacidade fica prejudicada, a gente se sente muito mais capaz de que de fato está na hora. e não existem níveis seguros conhecidos para o consumo de álcool. Qualquer quantidade tem o potencial de causar, em alguma medida, esse tipo de efeito ruim. Em algumas pessoas, ele funciona com maior intensidade, mesmo em doses menores, enquanto em outras pessoas, nem tanto. Então, algumas pessoas na população podem ter algum efeito mais intenso, mesmo com quantidades mínimas. E eu vou te falar que tem história que mexe com a gente, né? Você vai escutar essa agora. Um menino de seis anos de idade foi resgatado pela polícia militar lá no Riacho Fundo. Ele passava o dia... Seis anos. Ele passava o dia inteiro sozinho em casa enquanto a mãe estava fora. Os vizinhos perceberam a situação do garoto, chamaram a polícia e, quando a PM chegou até eles, eles ficaram chocados com a situação que a criança estava vivendo. O Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Maicon, é com você. Oi, Malta. Exatamente. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no SBT Brasília. Essa história chocou, inclusive, a equipe que atendeu essa ocorrência. Como você disse, os vizinhos perceberam que esse menino estava passando boa parte dos dias da semana sozinho em casa. A mãe saía cedo pra trabalhar e ele passava esse período todo sozinho. Só que a situação, ela fica ainda pior depois que os militares têm acesso a essa residência. Perceberam que lá dentro estava tudo muito sujo, de uma bagunça e o pior de tudo, esse menino não estava tendo o que comer durante o dia. Ele fez apenas uma única refeição de uma única fruta ao longo desse período, ou seja, ele estava com fome. Mas, claro, que é uma situação traumática pro menino pra evitar, pra ter todos os cuidados, a PM teve toda uma situação pra conseguir conversar com esse menino, pra que ele nem sequer entendesse direito o que estava acontecendo, que fosse uma visita, digamos assim. A gente tem um primeiro videozinho pra mostrar como é que foi o primeiro contato dos policiais justamente com essa criança que precisou acontecer pela sacada, Malta. Já que quando essa mãe saía de casa, ela deixava ele trancado, até mesmo por uma questão de segurança, deixava ele trancado, e aí não tinha como ele sair. Os policiais chegaram, conversaram, ó, você tá com quem aí? Aí ele primeiro explicou que tava sozinho, e aí perguntaram se tinha como abrir, ele disse que não. E aí essa conversa precisou acontecer pela sacada do vizinho. Vamos ver um trechinho. Bom, que hora que ela chega, você sabe? Que hora sua mamãe chega? Eu não sei, só que eu só sei que ela chega de noite. Você não tem nenhum celular, não? Tenho. Você tem o número dela? Não, só que eu consigo ligar pra ela. Você tem quantos anos? Seis. pede pra ele ligar pra ela? Liga pra ela aí, por favor. Tá bom? Pois é, Malta. E aí os policiais continuaram conversando com ele ali, tentaram o contato com a mãe, com o pai desse menino, e aí chamaram também o conselho tutelar. Nesse momento, eles decidiram que precisavam intervir pra ter acesso ao interior dessa casa. A gente vai conversar aqui com o sargento Gil e o soldado Danilo que participaram dessa ocorrência, inclusive, ficaram bem emocionados. A gente ainda tem pra mostrar daqui a pouco alguns vídeos lá de dentro dessa situação. O sargento com muitos anos de polícia, muitas ocorrências, mas uma dessas, que não teve aquele contato direto com o criminoso, que é uma situação que envolve, por exemplo, criança, que apesar de ser um crime, tem que se tratar de uma forma completamente diferente. Né, sargento? Boa tarde. Sim, boa tarde. É complicado pra gente que tem criança em casa também, a partir de 5 e 6 anos da mesma faixa etária, quando se deparou com essa situação a criança ali no parapeito, ali, na sacada, um risco muito grande. Ela só, entendeu? Entramos em contato com ela, falando, pô, como é que você está? Você está só? Está com sua mãe? Não, estou sozinha aqui em casa. E seu pai? Estou só. Entendeu? O dia todo só, em casa. Aí, eu falei com o soldado Danilo, falei, Danilo, veio lá do outro lado, chama ele pra porta que nós vamos tentar entrar, entendeu? Na casa e retirá-lo de lá. Dentro disso, entramos em contato com o conselho tutelar, que veio de pronto, né? E nos ajudou a entrar dentro da casa. A gente chegou nesse ponto porque não era a primeira vez que acontecia. Como a gente disse, os vizinhos perceberam essa situação e encontraram na polícia ali o socorro, pra esse menino. Nós estávamos conversando aqui antes, Malta, que o local não parecia uma casa, parecia, na verdade, com um cativeiro. Como é que era essa situação pra vocês? Abrir aquela porta e se deparar com uma situação como essa? O local estava insalubre, parecia que não morava ninguém na casa. Há semanas que não tinha, que ninguém morava, tudo sujo. Banheiro, cozinha, quarto, entendeu? A criança praticamente estava jogada, né? Fica complicado. Malta, como a gente estava falando, toda essa ocorrência, ela teve que ser redobrada de cuidado justamente pra garantir a tranquilidade da criança, pra tentar minimizar esse trauma. Foi o soldado Danilo quem se debruçou ali na sacada pra conversar com o menino, até mesmo pra tentar ver se ele conseguiria abrir essa porta, pra não precisar passar pra uma parte mais enérgica, mas não teve jeito, né, Sargento? Teve que realmente arrombar a porta, mas toda forma, com todo cuidado, pra tentar transformar essa situação no menos traumática pra essa criança? Sim, com certeza, porque justamente pelo fato de ele estar só, já nos causava preocupação, né? E ao chegar, a gente tinha denúncia que tinha sido abandonada, estava com maus tratos, mas a gente quis averiguar com contato visual, né, pra comprovar. Quando eu subi na sacada, eu pude comprovar visualmente que realmente ali já tinha dias que a região não era limpa, tinha muitas fezes acumuladas, muitos lixos, e a gente tinha um cuidado com a criança, porque é uma sacada que é somente de vidro, então corria o risco de quebrar a criança, né, ter um desfecho que a gente não esperava. E nisso, a todo momento, eu tentei estabelecer um contato com ele, pra que ele não percebesse a gravidade da situação. A gente falou que era amigo, falamos que era herói, que era uma aventura, enfim. E aí foi quando a gente viu que ele estava salvo, que a gente fez o adentramento, e, pelo que a gente percebia, a situação poderia ser pior do que a gente imaginava e o que foi. realmente dentro da casa poderia ter ocorrido outras fatalidades. Por exemplo, teve um carregador que explodiu, ele chegou até a queimar a parede e o fio estava sobre uma fritadeira, né, elétrica, e ali poderia causar um incêndio, enfim, um desfecho poderia ter sido o pior de todos. Até porque, vale ressaltar, que o apartamento estava trancado, então se acontecesse qualquer coisa lá, esse menino não ia conseguir sair. Exatamente, o que ele tinha era um celular, né, e foi através do celular que a gente conseguiu uma ligação, através do Vivo Voz, estabelecemos um contato com o pai e pedimos, solicitamos, né, que ele viesse o mais rápido possível, o que não ocorreu, e assim, imediatamente quando a gente entrou, eu já retirei uma criança, levei para o vizinho, que tem que ressaltar a ajuda do inquilino, e ali a gente alimentou ele, né, eu conversei e até perguntei se ele já tinha andado de viatura, que a gente ia fazer uma aventura na cidade, e foi quando fomos à delegacia, ao chegar lá o sargento encabeçou toda a diligência, e aí foi quando eu consegui fechar um pouco o ciclo da criança para que ele não percebesse que ele estava numa delegacia, né, e a todo momento eu brincando com ele, falando da rotina, enfim, e ele não percebeu, até quando a gente foi embora, né, pôde dar um abraço nele, ele ainda não entendia o que tinha acontecido, e a gente falou que ele iria para um lugar onde ele teria um pouco mais de comida, um pouco mais de cuidado, e o que me impressionou foi que na casa não tinha uma televisão, não tinha nada para ele se interter, então eu acredito que ele se intertia mais com o cachorrinho, né, que também estava em situações de maus tratos. Malto, o soldado estava conversando agora há pouco, contando para a gente dessa questão, principalmente do apoio do vizinho, tanto que foi importante para alimentar esse menino, porque a gente tem inclusive um outro trechinho do vídeo, do momento que os policiais entram, começam a conversar com ele, perguntam se ele tinha comido, olha a resposta. Eu vou comer café da manhã. Só tomou um café da manhã. Come um bolinho aí com o tio, o bolo está fresquinho, olha aí, você não gosta não, senta aí, senta aí, olha. Gostou do telefone do seu pai, da sua mãe. Não, isso aí é bachareira. Oh, meu Deus do céu, uma criança de seis anos sozinha dentro do apartamento com cocô no chão, que ela imundice, tendo comido só o café da manhã, não justifica, mas explica. Então, por isso que eu queria terminar aqui com o Maicon Leão, perguntando onde estava esta mãe. A gente entende a situação de milhares de mães no Distrito Federal que ficam entre a cruz e a espada, precisando entender o que fazem com o filho pequeno, porque precisam sair de casa para trabalhar. Mas em situação nenhuma dá para aceitar a criança ser colocada em risco de vida sozinha, num apartamento, podendo pular da sacada, por exemplo, se vê o carregador pegando fogo e entra em desespero, repare as situações que o policial veio narrando. Além da imundice do cocô no chão, dessa pia toda imunda, cheia de louça suja que ninguém lavou, aquela privada ali que eu peço até desculpa para você que está em casa, porque não tinha nem dado descarga, um negócio horroroso, mas isso aí é questão de higiene. Mais grave que isso é a situação de risco imediato que o menino estava correndo com o carregador explodido, preso na tomada, com a fiação aberta em cima de uma fritadeira, podendo acontecer um curto-circuito e ele não sabe o que fazer, porque uma criança de seis anos não sabe o que fazer. Maicon, rapidamente, onde estava essa mãe, o que foi feito com ela, qual que é o desfecho dessa história a partir de agora? Além de não ter o que fazer, Malta, não tinha como ele fazer, mesmo que qualquer coisa acontecesse ali, já que a única coisa que ele tinha era um telefone para pedir socorro. O que é que acontece? A mãe estava trabalhando, os policiais conseguiram entrar em contato, ela é separada do pai, esse menino, como a gente viu, o soldado falando que eles tiveram todo o cuidado para que até na hora de levá-lo para a delegacia, não parecia, olha, você está sendo retirado daqui. Teve até uma brincadeira, olha, você já passeou de viatura? Ele fala que não, e aí os policiais falam, então vamos passear, vamos embarcar numa aventura? E levaram ele para a delegacia, onde só mais tarde apareceu uma tia que se dispôs a ficar com esse menino, e aí o pai também, já que ele é separado da mãe. A mãe, como a gente adiantou, estava trabalhando, agora esse menino está com o pai, e Malta, a gente descobriu conversando com os vizinhos aqui também, que essa mãe está numa situação de depressão, que ela é mãe sola, e que os vizinhos também se disponibilizaram a ajudar, mas a priori, esse menino continua com o pai, que mora em outra região. Sim, continua com o pai, a conselheira pediu medidas protetivas, mas eu pude ter uma conversa com o pai, e ressaltei que a polícia militar não quer tirar a tutela da mãe, a gente acredita no amor materno, e que ela vai ter que comprovar que ela tem situações psicológicas. A gente diariamente atua no combate ao crime, na repressão, mas como nós também somos esse primeiro chamado, o socorro da sociedade, essas situações, a gente tem que ter um preparo e um tato para poder entender também o outro lado. Apesar de ser um crime e a gente ter atuado em flagrante, a gente tem que entender também que há ser humano, um ser humano por trás, há uma mãe, e o principal é a saúde da criança, porque, claro que foi borrado o vídeo aí, mas se olhar, a criança é muito bonita, é uma criança saudável, extremamente inteligente, e que eu acredito que a situação que ocorreu ontem não vai trazer tanto trauma. teve uma pergunta que eu fiz para ele, quase que eu falo o nome dele, se ele percebeu a situação que ele estava, e ele disse que queria ter um pouquinho de mais brinquedos, de mais interação como toda criança, e eu acredito que a partir de então, com toda essa situação, o futuro dessa criança vai ser melhor, a gente acredita nisso, porque a polícia militar também, ela está aí não só para garantir a segurança, mas também há um desenvolvimento, da sociedade, e é por isso que a gente tem que estar preparado a qualquer situação. Olha, saudades, sargento, obrigado pela participação, primeiro, parabéns por toda essa situação, é bom a gente ver situações como essa, não pela situação em que o menino está vivendo, mas pelo lado de mostrar para as pessoas que podem contar com a polícia, os vizinhos se repararam com essa situação, quiseram ajudar, e a gente viu todos os cuidados que os policiais tiveram para que essa situação fosse menos traumática para a criança, mas para que ele saísse dessa situação que ele estava vivendo. Eu quero fazer minhas as palavras do soldado Danilo Martins, a gente sabe que é um crime, esse menino estava numa situação de higiene muito precária e perigosa para a saúde dele com risco imediato à vida, mas a gente está fazendo aqui a meia culpa de entender o lado desta mulher que precisava trabalhar, o que não pode é justificar e servir de regra, não pode fazer isso com um menino de seis anos de idade, mas eu entendo a necessidade das pessoas de trabalharem, mas há que se criar alternativa, porque o pobre do menino de seis anos não pode pagar o pato por essa situação. Então, eu termino agradecendo a polícia militar, inclusive a sensibilidade dos soldados que aqui ao vivo disseram, olha, a gente tem que entender, não é intenção de ninguém brigar para que a mãe perca a guarda desse menino porque ela ama o filho dela. se vive uma situação de depressão, talvez estava em um momento muito delicado e ali cometeu esse erro muito grave, mas precisa criar alternativa na comunidade para que essa mãe possa ter direito a algo muito básico que é ter algum lugar seguro para deixar o filho enquanto vai honestamente para a rua trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. E aí eu chamo a atenção para a responsabilidade do poder público de novo. Essas mães do Distrito Federal que têm filhos pequenos têm o direito de poder sair de casa para trabalhar e ter um lugar seguro para deixar suas crianças. Essa situação que não pode ser minimizada, não podemos aqui ficar falando coitada da mãe porque ela deixou realmente o filho numa situação muito grave, mas eu quero dizer que outras milhares de mães aqui do Distrito Federal chegam a situações muito parecidas com essa porque ficam entre a cruz e a espada, não sabem o que fazem. Meu filho é pequeno, eu tenho 5 anos de idade, você tem 5 anos de idade, o que eu faço? Pego dois ônibus e vou fazer um serviço a 30 quilômetros da minha casa e deixo a criança sozinha ou fico aqui sozinho eu e a criança e os dois passando fome. É muito difícil. Então nós como comunidade, poder público, vizinho, todo mundo junto, tem que criar uma alternativa para a gente não ver uma situação dessa de novo. Obrigado, Maicon. Agradeço aos policiais que estiveram aí com a gente ao vivo. gente, sabe a varíola do macaco? Não tem nada a ver com o pobre do macaco, tá? A Organização Mundial da Saúde tem condenado os ataques aos macacos por causa do surto da varíola do macaco. Então assim, não é o macaco que você viu aí passando na árvore na frente da sua casa que está transmitindo varíola do macaco, não precisa tacar pedra nele. A OMS destacou que a doença recebeu esse nome porque primeiramente foi identificada no animal macaco, mas agora quem está passando varíola dos macacos para o humano é o ser humano. O Ministério da Saúde do Brasil classificou como nível máximo de emergência a situação da doença no nosso país porque o número de casos confirmados já é de 2.293. O nível máximo de emergência está previsto no plano de contingência elaborado pelo governo para monitorar a doença no país. O documento traz orientações para profissionais da saúde conterem o surto de monkeypox. O país está no nível 3 de emergência porque já existem casos confirmados com transmissão comunitária quando não é possível rastrear onde houve a contaminação. Além disso, ainda não há disponibilidade de vacinas ou medicamentos para o tratamento. Durante um evento na Paraíba, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga falou sobre a prevenção da doença. Infelizmente, hoje, a grande maioria dos indivíduos que têm essa doença são homens que fazem sexo com homens. Essa minha palavra não é para discriminar ninguém, é para proteger. Não é porque isso é uma questão epidemiológica, não é que está sendo verificado, mas pode haver um contágio pele a pele. Na avaliação deste médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, uma forma importante de controle é repassar informações para a população, porque todos têm que se prevenir. Ela se transmite, pode ser por secreções nasais, mas precisa de um contato muito, muito demorado com essas pessoas e o mais importante da forma de transmissão é o contato direto, tá certo? Vamos dizer assim, um contato íntimo, pele a pele, através dos frutos corporais ou através de lesões. A seca tá on. Essa semana o Distrito Federal registrou a menor umidade relativa do ar do ano, 13% segundo o Inmet. Você que mora aqui no Distrito Federal não custa a gente relembrar, mas você sabe de cor que 13% é a umidade do deserto do Saara e a gente está vivendo aqui no Brasil. Hoje já são mais de 100 dias sem chuva e claro que o nosso corpo começa a sentir os efeitos, né? Sobre esse assunto a gente fala agora com a médica otorrinologista do Hospital Santa Lúcia, Larissa Camargo. Larissa, muito obrigado pela presença. Tem muita gente reclamando de sangramento no nariz esses dias, inclusive ontem uma produtora nossa estava trabalhando aqui quando de repente o nariz começou a sangrar no meio do expediente ela não fez nada de errado, de repente o sangue cai. É normal isso? Como é que a gente faz para manter o nariz hidratado, não passar por esse pequeno susto no dia a dia e preservar o corpo nessa época de seca tão severa? Boa tarde, Felipe. Obrigada pelo convite. Então, é muito comum nesse período o aumento de sangramento nasal. Então, esse sangramento intermitente que é de pequeno volume, mas que assusta, né? Porque a cavidade nasal é muito irrigada. Então, é muito comum nesse período. A lavagem nasal deve ser feita de forma otimizada, mesmo sem sintomas e sem sangramento. Mas a medida inicial, meu nariz sangrou, o que eu devo fazer? Você vai apertar a sua narina, queixo no peito 20 minutos, que é o tempo de coagulação e geralmente esse sangramento é contido naquele momento. A lavagem, junto com alguns sprays tipo gel que contém aquela umidade por mais tempo, podem reduzir esses episódios de sangramento. A gente pode, mais uma vez, fazer aí, porque enquanto você estava mostrando, a gente colocou uma imagem e eu não consegui perceber. A pessoa que começou a sangrar o nariz, ela tem que fazer como? Fechar o nariz e apertar aqui para baixo? Justamente, porque a gente tem uma tendência a ocluir a narina e posicionar para trás. Quando você faz isso, o sangramento vai dirigir posteriormente, vai irritar o estômago e muita gente fala, nossa, eu sangrei tanto que vomitei. Então, a sua postura ideal é ocluir as narinas, o queixo no peito 20 minutos. Esse é mais ou menos o tempo de coagulação para formá-lo em coágulo e reduzir esse sangramento. Nossa! Mas existe... Que não, a coisa mais boa você trazer esse alerta aqui é que eu nunca vi ninguém fazer isso. Todo mundo realmente bota a cabeça para trás. Nunca vi. Eu mesmo, nunca botei assim, para poder conter um sangramento nasal. Esse é o certo, então. É o correto e por um tempo mais prolongado. Você tem uma tendência a ficar pouco tempo, logo, reincidiva aquele sangramento. Mas essa é importante uma avaliação. Aquele paciente que tem uma anatomia alterada, que tem muita rinite, esse paciente muitas vezes tem sangramentos recorrentes, que é importante às vezes você cauteriza aquele vazio para de sangrar. Você posiciona um gel mais com colagenase e você diminui o sangramento. Então, uma avaliação protorrino é importante e você contém esse sangramento e diminui essas reincidivas nesse período de seca. Perfeito. Doutora, deixa eu falar aqui com a senhora rapidinho também de hidratação, porque parece um negócio muito bobo, mas acontece até comigo. Tem vezes nessa época da seca que você acha que você está infartando, que você vai ter um desmaio, que você está tonto, que você deve ter comido uma coisa estragada porque você se sente um lixo e na verdade a gente só esqueceu de beber o tanto de água que precisa para o corpo sobreviver nessa época da seca. Tem que redobrar o consumo de água mesmo, não é? Senão passa mal. E tem uma medida matemática simples. O ideal é todo mundo consumir 35 ml por quilo dia, o mínimo que você deve consumir, né? Dois a três litros, um adulto, né? Um adulto. Mas de tal forma, você deve beber água mesmo sem ter sede. Então, geralmente, a orientação é eu não estou com sede e vou beber água para que realmente você não tenha sintomas. Sensação de desmaio, dor de cabeça, de indisposição, de cansaço, justamente pela desidratação natural. Você está realmente tendo mais suor, eliminando mais líquido porque está mais quente o ambiente. É, uma pessoa que pegando 35 ml, uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, ela vai ter que beber mais de dois litros e meio. Dois litros e meio, justamente. Quase três litros de água. Então, ela não vai ficar desidratada de forma alguma. Essa é uma hidratação ideal diária que todo mundo deveria seguir mais ou menos essa média matemática. É, gente, aí é importante a gente criar o hábito de andar com a garrafa d'água até para você medir quanto de água você está bebendo porque eu mesmo sou desse tipo que a senhora mencionou. Eu não percebo que eu não bebi água, eu não sinto tanta sede, mas na hora que eu vejo eu já estou passando mal e eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu estou passando mal de novo? E aí fala, me lembro, nem bebi água hoje. Então, a estratégia da garrafinha é muito boa, né? Excelente, justamente, beber água mesmo sem sede. Muito obrigado pela sua presença, é sempre muito bem-vinda, até a próxima, tá? Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade, boa tarde. Muito obrigado. Notícias do dia, esse jornal aqui é o terror do hipocondríaco porque a gente trata de alguns assuntos de saúde que a pessoa que é igual a mim que vê um sintoma de alguma coisa já começa a sentir e fica doida, né? Calma, a gente precisa informar. Conhecido pela atuação em séries e filmes famosos, o ator Ashton Kutcher de 44 anos revelou que ficou sem enxergar, sem ouvir e até sem andar durante um tempo por causa de uma doença rara. Ele falou sobre esse assunto antes de ontem quando fez a primeira aparição pública num evento beneficente depois de dois anos afastado dos holofotes justamente para tratar essa doença que é autoimune e que é chamada de vasculite. Já ouviu falar? A gente trata desse tema agora com o neurologista Tiago Taia. Tiago, muito obrigado pela presença. O que é vasculite, doutor? Eu nunca ouvi falar disso. Olá, boa tarde, tudo bem, Felipe? Na verdade, a vasculite é nada mais do que uma inflamação autoimune da parede dos vasos sanguíneos. E a vasculite, na maioria das vezes, ela é secundária a uma outra doença autoimune que pode afetar o corpo e, consequentemente, também afetar os vasos sanguíneos. a gente tem as vasculites primárias, que são vasculites que diretamente causam dano no nervo ou no vaso sanguíneo e temos as vasculites secundárias, que são essas vasculites que têm uma doença autoimune que gera a inflamação do vaso sanguíneo. O problema das vasculites, Felipe, é que a inflamação da parede do vaso sanguíneo gera um inchaço no vaso sanguíneo. Assim como você inflama o dedo, o seu dedo também incha, e esse inchaço do vaso sanguíneo gera uma estenose, um estreitamento do vaso sanguíneo porque ele vai inchando para dentro e isso gera uma redução do fluxo sanguíneo daquele tecido respectivo e, consequentemente, gera o sintoma e se acometer regiões do cérebro, do olho, pode fazer perda auditiva, perda visual, sintomas como perda de força, de sensibilidade em metade do corpo, por exemplo, e a depender de outros órgãos pode afetar o rim, como, por exemplo, os nervos periféricos que a gente tem no corpo também, então a vasculite é uma doença que pode, no final das contas, acometer qualquer região do nosso corpo porque todas as regiões têm vasos sanguíneos, né? Então, é uma doença que tem consequências que podem ser simples até consequências super importantes, tá? A informação importante para a gente trazer aqui hoje para o telespectador que eu queria que o senhor esclarecesse é a seguinte, tem algum sintoma que a gente deva ficar atento, algum sinal que o nosso corpo dê que leve a gente a entender que é hora de procurar o médico? Então, Felipe, o problema da vasculite é que no início ela pode ser dar sintomas inespecíficos, né? Pode gerar uma dor de cabeça, uma dor no corpo, febre, perda de peso, por causa da inflamação dos vasos sanguíneos consumindo, vamos dizer assim, o nosso corpo. Agora, a vasculite ela pode dar manchas na pele, então manchas na pele, né? Avermelhadas que não tem uma causa aparente, chama atenção para a gente pensar numa vasculite que está ali acometendo a região da pele que é visível, né? Então a gente pode ter suspeita antes de gerar um sintoma mais grave. E claro, o paciente que um jovem por exemplo que teve um AVC, uma perda visual, uma perda auditiva como aconteceu no caso do ator e sem outra explicação, é muito importante que a gente investigue essas doenças chamadas vasculites porque querendo ou não elas são raras, então não é o diagnóstico que a gente vai pensar de primeiro em qualquer sintoma. Então, principalmente se o paciente já tem aquele quadro de consumo, de febre, perda de peso, dor de cabeça, dor no corpo que ninguém explica porque aquele que está tendo isso e além disso ele começa a ter às vezes umas manchas na pele, faz o exame do crame, percebe que tem alguns machucadinhos que não são explicados e são desproporcionais para a sua idade e é muito importante um auxílio médico para gerar a suspeita e aí sim iniciar a investigação que é longa, com certeza não é simples de se fazer o diagnóstico. Tá certo, né? Mas assim, os sintomas apesar de coincidirem com os de outras doenças, a gente imagina, pelo menos nós leigos, mas acredito até que seja o correto. Bom, é uma febre, é uma dor no corpo, é uma dor de cabeça, se isso não passa com o tempo, começa a virar crônico, você não tem uma explicação, muda o estilo de vida, muda a sua dieta, entende que dormir certo é importante, bebe água, quer dizer, faz tudo que está a seu alcance e não consegue, aí procura um médico de novo, né, e fala assim, ó, doutor, não passou, precisa de ajuda para descobrir o que é. Com certeza, né? Sintomas simples que não melhoram com o tempo e não tem uma explicação mais plausível para esse quadro. E, obviamente, que sintomas mais graves, como aconteceu com a dor, como perda visual, perda auditiva, são extremamente importantes que vão levar o paciente ao pronto-socorro e, consequentemente, a ser investigado por um especialista, né? Então, assim, a vasculite tem que ter cuidado porque tem sintomas muito específicos, então tem muita gente que tem e realmente não tem diagnóstico ainda. E a vasculite, com o tempo, pode gerar um sintoma mais grave, por exemplo, aumentar a chance de um sangramento cerebral, um AVC e, claro, outros efeitos mais graves e sintomas mais graves em outros órgãos também, tá bom? Doutor Tiago, muito obrigado, tá, pela presença, até a próxima. Obrigado, Felipe, um abraço, que é um prazer. Valeu. De volta ao noticiário mais quente do dia, você vai ver essa, uma mega operação da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional cumprem mandados de prisão e busca e apreensão. Desculpa. Aqui no Distrito Federal, também em Mato Grosso e em São Paulo, contra suspeitos de planejar o resgate de chefes de uma facção criminosa presos nas penitenciárias federais de Brasília e de Porto Velho em Rondônia. Entre os alvos da operação está a esposa do traficante Marco Camacho, Marcola, e a Larissa Arantes tem os detalhes dessa operação e fala com a gente agora. Larissa, fiquei assustadíssima porque disseram que o plano era até sequestrar autoridades do Departamento Penitenciário Nacional para poder depois usá-los como moeda de troca para a libertação desses criminosos perigosíssimos. É com você, amiga. Seja bem-vindo. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando e é exatamente isso mesmo. Um dos detalhes sobre essa operação que a Polícia Federal forneceu foi justamente então esse plano para sequestrar autoridades e assim conseguir a soltura de criminosos entre outras ações. E o balanço até agora, Malta, foram 11 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e também São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, os investigados aproveitavam aqueles momentos de visitas e usavam de códigos na comunicação para discutir essas ações. Essa operação foi batizada de Anjos da Guarda em referência aos servidores da segurança pública e, claro, Malta, a gente segue acompanhando para saber qual vai ser a atualização a respeito da operação feita pela Polícia Federal para a gente saber inclusive se eles avançaram nessas ações iniciadas hoje. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Que bom que a Polícia Federal teve isso. Você já pensou autoridade sequestrada usando como moeda de troca para libertar criminosos no Brasil de hoje? Isso aqui ia virar um caos completo, não sei o que ia acontecer com a gente. Graças a Deus foi um plano frustrado. Obrigado, Lari. Vamos fazer um intervalo rapidinho, tá? Voltamos já. A gente está de volta e você sempre pode ficar com a gente até o final do jornal porque vai ter informação a todo momento. Aconteceu outra vez inacreditável uma joalheria dentro de um shopping na área central de Brasília, região mais policiada do Distrito Federal foi alvo de criminosos. Kátia Gomes ao vivo. Kátia, com você. Pois é, Malta. Olha, uma mulher, uma jovem de 20 anos foi bastante ousada. Ela entrou nessa loja que é uma ótica e uma joalheria e enquanto a funcionária atendia a ela, ela mostrou um simulacro de arma de fogo que estava na cintura. Ela tranquilamente pegou todas as joias e saiu da loja. As imagens, inclusive, mostram que a funcionária no primeiro momento não teve reação. Claro, a mulher mostrou ali, ela acreditava que seria uma arma de fogo e depois disso ela pede ajuda. Essa mulher ainda chegou a fugir, mas a funcionária acionou os seguranças do shopping e a polícia militar que estava fazendo rondas ali na região acabou prendendo esta mulher de 20 anos que não tinha passagens pela polícia, mas agora vai responder pelo crime de roubo. Malta, segundo o shopping, todas as medidas foram tomadas e eles ajudaram a polícia ali no que puderam ajudar, mas infelizmente essa mulher acabou levando as joias e infelizmente a polícia militar prendeu. Kátia, já no recanto das Emas, funcionários de uma loja foram feitos reféns por um bandido armado. Que informações você tem sobre essa ocorrência? Pois é, Malta, essa ocorrência, alguns funcionários estavam dentro da loja quando três criminosos invadiram, dois colocaram os funcionários ali dentro de um depósito enquanto o outro foi até o caixa e pegou todo o dinheiro. Eles fugiram levando mercadorias, mas um deles foi preso pela polícia. Eu vou conversar agora com o delegado-chefe aqui do recanto das Emas, da delegacia, que tem mais detalhes desse caso. Delegado, curioso que o senhor me disse desse caso é que os criminosos, eles moram aqui no recanto das Emas e isso não costuma acontecer. Isso, isso. Geralmente, quando o criminoso comete um crime na cidade, ele mora em outra região. Esses criminosos que cometeram esse crime de roubo, eles são moradores aqui do recanto das Emas. Ontem, por volta de 18h40, foi noticiado aqui para a Polícia Civil em relação a esse crime de roubo a comércio. É uma loja que mexe com produtos femininos. conforme as imagens foram três autores. Prontamente, a equipe de policiais foi à rua. Conseguimos identificar um dos autores. Os objetos das vítimas, a maioria, foram localizados, foram já devolvidos. Esse autor, ao ser ouvido, ele confessou a prática do crime. Posteriormente, mais dirigências, a gente conseguiu identificar mais os outros dois autores que seguem foragidos. agora eles vão responder pelo crime de roubo, podendo pegar pena até de 20 anos de prisão. O interessante de todos é que esse mesmo que foi preso tem 18 anos, mas já tem uma passagem criminal por alguns crimes de roubo. Então, a gente percebe que essas pessoas já são reincidentes na mesma prática criminosa. Delegado, essa loja vendia que produtos? Ela vendia produtos femininos, como bolsas, sapatos, chinelas. E eles foram violentos porque eles chegaram e eles renderam, esses funcionários foram rendidos, colocados dentro de uma sala? Isso, isso, isso. Conforme o relato das vítimas, eles foram violentos, inclusive um dos autores falou assim para a vítima, se você olhar para o meu rosto eu te mato. Então, assim, nessa prática criminosa eles foram violentos, eles levaram as duas vítimas para o depósito, depósito esses que eles já pegaram os objetos lá e deixaram as vítimas trancadas. Outro, já um dos rapazes já foi ao caixa lá pegar o dinheiro e assim, posteriormente, eles se evadiram do local. Delegado, a polícia agiu rápido, né? Porque o crime foi ontem e ontem mesmo vocês já identificaram todos os três criminosos e um deles e um deles foi preso. Isso, isso mesmo. É mais ou menos em intertício de três horas nós conseguimos identificar todos os autores, um deles foi preso, boa parte dos produtos recuperados, é assim que a polícia age para dar resposta ao bandido e é o que a sociedade recantense merece. Delegado, a polícia tem interesse em passar o nome dos que estão foragidos para ajudar nas buscas? Sim, sim, a gente, vamos passar os nomes aí, as idades para nos ajudar. O senhor tem agora, agora de cabeça? Agora não tenho não. Não tem, né? Então, a gente fica aguardando então, delegado, e igual o senhor falou, essa questão de roubar na própria cidade, isso ajudou a polícia a identificar? Porque as pessoas já conheciam eles aqui da região? Isso, isso, porque assim, como nós temos imagens, né? E essas imagens aí, ela acaba rodando aí nas redes sociais e tudo e acaba ajudando a polícia. A polícia, Agora, boa parte dos objetos, como o senhor disse, já foram recuperados? Isso, isso, boa parte das mercadorias aí roubadas, um prejuízo que o comerciante teve, foram, a maioria foram recuperados pela polícia. Tem estimativa aí de quanto que seria esse prejuízo? Eu tinha conversado com a vítima, ela falou que tinha um prejuízo mais ou menos de 10 mil reais, teve um, os bens recuperados, possivelmente, o valor de 4 mil reais. 4 mil reais, né? Parabéns, então, delegado, pelo trabalho. Agora, a polícia, né? Continua aí as buscas pelos outros dois criminosos. Malta, eu volto com você. Obrigado, Cátia. Rapidinho, pra você que está em casa, assim como nesta ocorrência e em tantas outras no Distrito Federal, guarde este número. 7 de cada 10 pessoas que são presas no Distrito Federal, hoje, são reincidentes. Estão na rua, são presas, mas tinham cometido crime antes. Por que que não estavam na cadeia? É a pergunta pra você fazer, pra quem você vai votar, por exemplo, pra que ele te traga uma solução plausível pra esse problema? Obrigado, tá, Cátia? Cerca de 90 postos de combustíveis do Distrito Federal e do entorno são alvos de uma fiscalização coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação começou hoje de manhã e está em curso até agora. Os fiscais apuram supostas fraudes na venda de combustíveis e na relação dos postos com os consumidores. A fiscalização começou cedinho em postos de combustíveis de Samambaia. Uma mega operação coordenada pelo Ministério da Justiça. Equipes de vários órgãos como a ANP, Inmetro, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e Procon seguiram juntas em cada estabelecimento. Ao todo, 90 postos vão ser fiscalizados. A operação vai analisar desde a qualidade e o preço dos combustíveis até infrações administrativas e criminais como a formação de cartel. Serão analisadas as placas informativas, as tabelas que os postos têm que mostrar também, a questão da qualidade do combustível, da volumetria também. O Inmetro faz a verificação das bombas. Profissionais especializados em fraudes eletrônicas analisam se há nos equipamentos dispositivos que fazem o desvio do combustível. Fraudes que o consumidor nem percebe. Essas fraudes são de difícil percepção porque elas podem ser acionadas por controle remoto, remotamente ou então de uma central longe do posto. Mas as nossas equipes que vieram da Diretoria de Metrologia Legal no Rio de Janeiro e também do IPEM de São Paulo, que é o Instituto de Peso e Medida de São Paulo, em apoio aqui ao DF, elas têm essa capacidade de abrir as bombas, abrir os bicos e injetores e verificar se foi colocado ali algum dispositivo tipo processador que adultera a quantidade de combustível. Todas as informações vão ser encaminhadas ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Polícia Federal para apuração de possíveis crimes contra a ordem econômica. Os dois postos que foram fiscalizados hoje de manhã em Samambaia sofreram autuações. Um deles, pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, por não ter o equipamento obrigatório para conferir a qualidade do combustível ali no momento. o outro foi notificado pelo PROCON porque estava no preço produtos e ele não tinha um exemplar do Código de Defesa do Consumidor que é uma regra, todo mundo tem que ter. Esses estabelecimentos vão responder os processos administrativos e podem ser multados se você que é motorista tiver alguma desconfiança sobre o combustível que você está colocando no seu carro, o carro não andou direito, você abastece no mesmo lugar e aí o carro não pega ou você está vendo que não rende. Disca 151 é o telefone do PROCON faz a denúncia porque aí o pessoal do PROCON vai lá e apura. Combustível está muito caro, é algo muito necessário na vida da gente, então a gente não pode perder dinheiro com gente que está querendo passar o motorista para trás. Terminando aqui, voltei ontem de férias, 15 dias atrás eu estava aqui na Asa Sul com a minha colega editora-chefe desse jornal que é o Emily Queiroz quando a gente se deparou com um telespectador nosso que quis chegar até mim, me reconheceu da TV, eu apresentei a Emily para ele. Espera só um pouquinho antes de soltar o vídeo e ele quis fazer um relato, um feedback sobre o nosso jornal e por que ele e a família continuam nos assistindo. Hoje a gente decidiu colocar esse vídeo no ar, não só uma forma de te agradecer para Magdiel e para toda a família pela companhia de sempre, pela confiança, mas também porque ele aqueceu o nosso coração. Nesse dia especificamente eu estava muito triste porque às vezes você pode até não perceber, mas a gente aqui de trás nos bastidores, às vezes o jornal não sai perfeitamente como a gente gostaria, a gente erra também. E eu estava ali num dia sofrido, pensando, oh meu Deus, hoje eu tinha que ter feito mais pelo público. E aí naquela noite vem o Magdiel e nos devolve esse depoimento para que a gente entenda que está na missão correta e hoje a gente coloca isso no ar só para agradecer a essa família especificamente e a todos vocês de casa. Pode rodar, ó que bom. Ah, está sem áudio? Ah, não acredito. Falei isso aqui tudo para poder colocar um vídeo e não teve áudio. Então eu vou colocar amanhã, tá? Porque estava aqui no meu celular, mas eu só queria desde já agradecer a vocês pela companhia, pela audiência, pela confiança. Todos os dias a gente entra aqui de manhã para trabalhar com uma missão muito bem clara na nossa cabeça que é aproveitar esse espaço que a gente tem aqui ao vivo para poder levar até você a informação que faça a diferença na sua vida. Falar sempre a verdade, mas jamais perder a esperança porque a gente também está aqui querendo acreditar que o amanhã pode ser diferente se todos nós fizermos a nossa parte, cada um na sua missão. Então amanhã a gente bota o vídeo, tá? Desculpa de não ter colocado hoje. Agora você fica com SBT Esportes Brasília para falar, óbvio, do jogo da volta de ontem. Ixi, o Neguerê vai ficar meio chateado, né, Neguerê? Porque costuma falar mal do Flamengo, aí o Flamengo goleou e aí não vai ter como hoje. Vai, roda a vinheta aí que o esporte vai começar. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri